Esse é o nosso objetivo hoje, com a nossa família, com o que a gente vive, passar uma imagem legal e inspirar as pessoas. Isso não quer dizer que nós sejamos super-heróis. A gente tem muitos defeitos, inclusive falhas e erros. E a gente está aprendendo o tempo inteiro. Mas o lance é ter humildade. Então é dessa forma que com a humildade a gente tenta passar um pouco do lado positivo do que a gente carrega.